A Série D já está começando. E nessa sexta-feira, no horário que está aparecendo na tua tela, o meu entrevistado comanda o Autos, do Piauí, adversário do São Raimundo de Roraima. Eu sou o técnico Fernando Tonê, da equipe do Autos, do Piauí. Fui o primeiro técnico do país a ser registrado no BID da CBF. E no final do ano passado, finalizei o curso Licença A na Granja Comarim, em Teresópolis. Estarei nessa próxima sexta-feira, participando do programa do Amarildo Silva e conto com a sua audiência. Até lá. Abraço. Nesse endereço que aparece na tua tela, nesse horário e nessa data. E claro, você pode interagir comigo e principalmente com o técnico do Autos, do Piauí, Fernando Tonê. Até lá, pessoal.